MB Divulgações, o Moral da Bahia Eu esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era mesmo Um dia de outro Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex E pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho Um cisco no olho Desce mais uma dose pros cachaceiro Aceito tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão E pra tocar no seu coração Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar 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 E essa aqui é pros apaixonados Seresta pra paredão 2.0 Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro te olhei Lembro te olhei Me apaixonei Esqueci o que eu vivei Me dediquei Tanto lotei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Até pensei Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Ai você vem Ai você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu pensei e não vi Por razões tão claras Me julgou Me acusou de trair você Cê brigou Explodiu Pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu Viu que fez bobagem Eu nunca te traí de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém O tanto que eu te amei E se alguém do nada Estrasse olhar seu coração Vai sentir na pele A dor insana que eu passei Quando mesmo certo E porém o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo uma água Mas adeus Perdi, me esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Eu tô feliz E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém O tanto que eu te amei E se alguém do nada Estrasse olhar seu coração Vai sentir na pele A dor insana que eu passei Quando mesmo certo E porém o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo uma água Mas adeus Perdi, me esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz E se um dia amar alguém O tanto que eu te amei E se alguém do nada Estrasse olhar seu coração Vai sentir na pele A dor insana que eu passei Quando mesmo certo E porém o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo uma água Mas adeus Perdi, me esqueci Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebida Bebidas noitadas Ficadas erradas Aja colírio Aja colírio O caramba Na abertura O caramba O caramba O caramba O caramba Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça, ferinha Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas ouça, ferinha Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Bora Tiago Aquino! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele indicar E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Mais uma mais uma gente É que eu sempre falo Desce mais uma dose pros cachaça Tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem! Isso é o amor dos teclados Ele achou o vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui também uma alusão Pro meu parceiro MD Divulgações O Moral da Bahia E também deixando aquele alô Pro meu parceiro Cláudio do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Desde que escuteu Que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem Nós não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama! Chama, senhor! Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu Que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixa pra lá Então já que você confesso Que não existe amor Que eu perdi o meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encara qualquer parada Derruba boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Enforcei do lado dela E começou o desafio De conquistar A mais bela Disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Champa na multina meu patrão É moral Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encara qualquer parada Derruba boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio De conquistar A mais bela Disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Mas a cana é do forró Chama no briseiro Bora balançar meu povo E essa música É de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ei-ta meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo abraço, meu patrão E quando fala mal de mim, amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, e quando fala mal de mim, amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, quando chego no forró A mulherada cola em mim, e logo eu me apresento Prazer, eu sou o Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Aqui a pancada segura, meu irmão Alô, perto de meio, forró sustentido Aqui vai o abraço, beijo sacana Tamo junto, meu patrão É sucesso total Tchau 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 Tchau